Quantos podem dizer grande é Deus e muito digno de ser louvado? Vire-se para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim Você escolheu o melhor lugar para estar esta noite Porque lá fora está o braço de carne Mas aqui dentro está a mão do Senhor Os céus estão abertos sobre este lugar E os anjos de Deus estão subindo e descendo Estão descendo trazendo glória E estão subindo levando as glórias E este lugar é tremendo Porque aqui o Senhor Ordena a bênção E a vida Para sempre Diga amém Queridos irmãos Aleluia Aleluia Queridos irmãos Eu quero cumprimentar a todos Com a paz do Senhor Jesus Cristo Amém E quero esta noite Agradecer em primeiro lugar a Deus O nosso pai Por ter me trazido juntamente com a minha esposa A irmã Enaura Mais uma vez aqui A Marta As Vinhas Esta é a terceira vez E desta vez Eu vou voltar mais alegre Porque estou vendo a prosperidade Do trabalho de Deus neste lugar E quero dizer para os irmãos Com respeito aos CDs Ou CDs, né Como se fala em inglês Que não tem palavra melhor Do que a do pastor da igreja Nesta noite ele já fez o comercial Eu não vou acrescentar mais nada Eu trouxe este material E sei que aqui Tem pessoas Que podem comprar os quatro Como ele disse São quatro mensagens Diferentes Eu posso até repetir Porque falei ontem da noite Uma mensagem É quem é o Deus dos crentes A outra mensagem é O desafio da obra missionária A outra é Poder do alto Para fazer missões E a outra O crescimento da igreja Então eu sei que tem Quem pode levar os quatro Como também sei que tem Quem pode levar só um Se cada irmão levar apenas um Eu já vou me dar por satisfeito E se alguém levar quatro Eu vou ficar mais satisfeito ainda Se eu voltar amanhã para Boston Sem nenhum CD Eu vou voltar alegre Se eu voltar com os que eu trouxe Ou menos porque já não estão todos lá Eu também vou voltar alegre Porque a minha alegria Não depende de vender CD A minha alegria vem lá do alto Vem do Senhor Jesus Cristo E sorte os irmãos comprarem Adquirirem Vão ajudar o meu ministério E vão ajudar também Outras igrejas Porque parte do dinheiro Arrecadado com a venda dos CDs Eu estou dando para as igrejas Que tem missionários Não é para as igrejas Que estão aí juntando dinheiro Porque a igreja que junta dinheiro É uma prova que não está fazendo A obra de Deus Como é para ser feito E muitas igrejas estão juntando dinheiro E quando Jesus vier e levar os crentes salvos Esse dinheiro vai ficar aí para os mormons Os testemunhos de Jeová Gastarem na cachaça No cigarro Como eles quiserem Então as igrejas que estão investindo No reino de Deus Eu estou tirando 10% E dando para elas Ajudando Nesta obra que é A principal da igreja Evangelizar Fazer missões Porque a igreja foi deixada Aqui na terra Irmãos Não para ser uma vaquinha De presépio Mas a igreja foi deixada Aqui na terra Como coluna E firmeza da verdade Para esvaziar o inferno E povoar o céu Com almas Ganhas Para o Senhor Jesus De sorte que A minha palavra de gratidão A Deus Ao pastor Zezinho Meu amigo Companheiro Colega Aos irmãos Que fazem aqui O corpo de obreiros E a todos os irmãos Que de uma maneira ou de outra Contribuíram para que eu Minha esposa Pudéssemos chegar aqui A irmã Geânia Vão Wagner Que estão responsáveis Pelos CDs Eu até falei ontem Mas falei em tom de brincadeira Que se eles não vendessem Eles iriam comprar O restante Que ficasse E o Wagner Ficou amarelo Vermelho Né A Geane Também Tremeu um pouco Mas É brincadeira Porque irmãos Crente Não é o que muita gente Pensa aí não Antes de eu ser crente Quando eu era jogador Profissional de futebol Que vivia metido Saia do treino E passava o resto do dia Dentro de uma sinuca Jogando Ou fazendo outras coisas Eu pensava Eu vou lá ser crente Para viver aí triste Pelos cantos de parede Sem ter o que fazer Mas isso é mentira De satanás Não existe Na face da terra Um povo mais alegre E um povo mais feliz Do que crente Hoje se eu fosse dez Não daria Para atender os convites Que eu recebo Lá para o Brasil E fora do Brasil De sorte que crente Não é lixo Crente é luxo E quantos podem dizer Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia E vamos agora ler A palavra de Deus Abra a sua Bíblia comigo Na epístola aos hebreus No capítulo nove Nós vamos ler Alguns versículos E nós vamos começar Pelo versículo onze Hebreus capítulo nove Nós vamos começar Pelo versículo onze Mas vindo Cristo O sumo sacerdote Dos bens futuros Por um maior E mais perfeito Tabernáculo Não feito por mãos Isto é Não desta criação Nem por sangue de bodes E bezerros Mas por seu próprio sangue Entrou uma vez No santuário Havendo efetuado Uma eterna Redenção Porque se o sangue Dos touros E bodes E a cinza De uma novilha Esparzida Sob os imundos Os santificam Quanto a purificação Da carne Quanto mais O sangue De Cristo Que pela Pela Pelo Espírito Eterno Se ofereceu A si mesmo Imaculada Deus Purificará A vossa consciência Das obras mortas Para servir-lhes Ao Deus vivo Que Deus Pelo Espírito Que inspirou O escritor sagrado Aplique em cada coração Esse texto Tão maravilhoso E tão poderoso Da sua palavra Diga amém Amém Meus queridos irmãos E meus distintos amigos Quando nós tomamos Em nossas mãos A Bíblia sagrada Que não é um livro Qualquer Que não é um livro Que contém A palavra de Deus Mas que é A palavra Viva A palavra Infalível E a palavra Eterna De Deus E nós Começamos A ler A examinar As suas páginas Nós vamos Observar Que a Bíblia É um livro Que fala Muito Em sangue Eu posso até afirmar Aqui esta noite Que não existe Na face da terra Um livro Que fale Mais em sangue Do que a Bíblia A Bíblia fala Do Gênesis Ao Apocalipse Em sangue A Bíblia fala Em sangue De toros A Bíblia fala Em sangue De bodes A Bíblia fala Em sangue De bezerros E a Bíblia também Fala Em sangue Humano Ou seja Sangue De pessoas Porém De todos Os tipos De sangue Que a Bíblia Faz menção Existe um Que se destaca Existe um Que se sobressai Pela sua eficácia Pela sua excelência E pelo seu poder Extraordinário E este como não poderia Deixar de ser Se trata do sangue De Jesus Cristo Que foi derramado Na cruz Para a nossa Felicidade eterna Louvado seja Deus O sangue de Jesus Meus irmãos e amigos Ele fala mais alto Do que o sangue De Abel Que foi derramado Pelo seu irmão Caim O sangue de Jesus Fala mais alto Do que o sangue De Zacarias Que segundo a Bíblia Foi derramado Entre o santuário E o altar O sangue de Jesus Fala mais alto Do que o sangue De Estevão O primeiro Márcio do cristianismo O sangue De Jesus Fala mais alto Do que o sangue De todos Os heróis Nacionais Que um dia Tombaram mortos No campo De batalha Porque os heróis Nacionais Já está Dizendo Eles morreram Eles derramaram O seu sangue Pela sua nação Mas Jesus Não Ele derramou O seu sangue Por toda a raça Humana Aleluia Louvado Seja O seu nome Para sempre E quando nós Falamos No sangue Toros No sangue No sangue De bodes No sangue De bezerros Quando nós falamos Em qualquer tipo De sangue Não acontece nada No mundo espiritual Mas quando nós falamos No sangue De Jesus O inferno Estremece No céu Os anjos Se encurvam E na terra Os crentes Glorificam Porque este sangue Ele tem poder Este sangue Ele transmite Bênçãos Inefáveis Se nesta noite Eu fosse É dizer Para vocês Todas as Bençãos Que o sangue De Jesus Nos proporciona Nós iríamos Passar a noite Toda Mas eu quero Me ater A algumas Bençãos Decorrentes Do poder Do sangue Do Senhor Jesus Cristo E a primeira Benção É A da purificação Dos nossos pecados Nós vivemos Numa época E vocês sabem De grande avanço Da ciência De grande avanço Da tecnologia Você chega Num supermercado E você Vai naquelas Prateleiras E vai vendo Você encontra Produtos De limpeza Que é uma coisa É muito Maravilhosa Até Você encontra Produto Que limpa Suaio Você encontra Produto Para limpar Parede Você encontra Produto Que tira Mancha Da roupa Você encontra Produto Que limpa O ouro Limpa A prata Limpa O bronze Limpa Plástico Limpa Louça Limpa Borracha Limpa Carpete Mas com todo O avanço Da tecnologia Ainda hoje Não apareceu E jamais Vai aparecer Um químico Capaz De descobrir Uma fórmula Que purifique O homem Dos seus pecados Porque este Poder Só tem O sangue Do Senhor Jesus Não existe Pecador Por pior Que ele seja Que o sangue De Jesus Não possa Lhe purificar Está escrito Na Bíblia O profeta Isaías Escreveu Inspirado Inspirado Pelo Espírito De Deus Vinte E Arguime Diz o Senhor E ainda que os Vossos pecados Sejam como a escarlate Eles se tornarão Alvos Como a neve Ainda que Sejam vermelhos Como o carmesim Eles se tornarão Mais brancos Do que a Branca A lama Pelo poder Do sangue Do cordeiro De Deus Que foi derramado Na cruz Do calvário Dizem Alguns escritores Que quando Lutero Se converteu Ao cristianismo Aquele homem Que era um Grande defensor Um grande Teórico Do catolicismo Quando ele Leu na Bíblia Que o justo Viverá da fé Porque ele Pensava Como muitas Pessoas Que a salvação Da alma É decorrente Do sacrifício Que a pessoa Faz Das penitências Que a pessoa Faz Das boas obras Que a pessoa Faz Mas Lutero Chegou muitas Vezes A flagelar O seu corpo Dentro do Convento Se machucava Todo Pensando Que com isso Ele iria Alcançar A salvação Da sua alma Mas um dia Ele abriu A palavra De Deus E encontrou Paulo dizendo Porque não Me envergonho Do evangelho De Cristo Porque é o poder De Deus Para a salvação De todo Aquele Que crê E Paulo E Paulo disse O justo Viverá Da fé E ele Creu E ali Houve uma conversão Houve uma mudança Na sua vida E aquele homem Agora se levanta Como um arauto Do evangelho E o diabo Ele não quer Que ninguém Saia Da sua escravidão O diabo Não quer Que ninguém Se torne Um arauto De Cristo Não O diabo Quer todas as pessoas Debaixo do seu jugo Mas a Bíblia De João Diz Para isto Se manifestou O filho De Deus Para desfazer As sobras Do diabo Aleluia Louvado Seja Deus E quando Lutero Se converteu Ele começou A guerrear Contra a igreja católica Ele começou Agora A ser contra As indulgências Que ele antes Aprovava E é lógico Que o diabo Não fica satisfeito Porque cada pessoa Que Jesus salva É uma pessoa A menos Para servir A satanás E ele não tem prazer No dia que você Se converteu O diabo Se ele tem cabelo Ele arrancou um bocado Porque ele tinha Sua alma Como certa Para ir com ele Para o inferno E agora ele vê Jesus pegar você E transportar você Do reino das trevas Para o reino da luz Como é que ele pode Ficar satisfeito? Ele procura Ele faz tudo Outro pastor Zezinho Falou aqui Que o diabo Está trabalhando Como nunca Está de todas as maneiras Atacando os irmãos Aqui Por quê? Porque esta obra Está crescendo Se esta igreja Estivesse diminuindo Se cada domingo O número aqui Fosse menor O diabo Estaria dando risadas Ele estaria até Com a rede armada Aqui Se balançando E não estaria Atacando ninguém Mas quando ele ver A igreja Crescendo Jesus salvando O espírito operando Ele age De todas as maneiras Ele não pode atingir Você diretamente Ele dá uma volta Ele atinge Alguém da sua família Um ente querido Senhor Para lhe perturbar Porque o diabo É nojento Ele quer perturbar Mas o sangue De Jesus Tem poder Aleluia E o diabo Levantou-se Contra Lutero E diz os escritores Que um dia Lutero Estava orando Quando o diabo Se apresentou Porque ele se apresenta Agora ele não se apresenta Não é como aquele bicho Que aparece no carnaval De chifre Com o rabo Com a seta na ponta Com o tridente na mão Colocando fumaça Pelo nariz E fogo pela boca Não Se ele se apresentasse assim Ninguém queria nada com ele Paulo diz que ele se transfigura Em anjo de luz E ele apresentou-se a Lutero E diz Como é que você fez o que fez Cometeu os pecados que cometeu E agora você diz que está sal Que vai para o céu E apresentou a Lutero Uma lista de pecados Que Lutero tinha cometido Porque o diabo Ele só não sabe os pecados Que a pessoa comete Através do pensamento Porque ele não é Deus Ele não é onisciente Mas os outros ele conhece Ele sabe o que você faz Não adianta querer esconder Que ele sabe Ele ouve o que você fala E ele chegou para Lutero Com aquela lista enorme E diz Aqui ó o que você praticou Como é que agora Você diz que está salvo Aí diz os escritores Que Lutero pegou Uma folha de papel em branco Pegou uma caneta E escreveu com tinta vermelha Mas o sangue de Jesus Cristo Já me purificou De todos esses pecados Não adianta o diabo Querer acusar você Acusar a mim Acusar o crente E dizer Você foi isso Você foi aquilo Você fez isso Você fez aquilo Quando ele fizer isso Não se abata Não baixa a cabeça Levanta a cabeça E diga Eu fiz Satanás Mas o sangue de Jesus Já me limpou Jesus já passou a esponja Está escrito na Bíblia Sagrada João escrevendo A sua primeira epístola Capítulo 1 Versículo 7 Ele diz Se andarmos na luz Como na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica De todo pecado Aleluia Glória a Deus Eu gosto dessa expressão Do apóstolo João Porque João não diz O sangue de Jesus Nos purifica De alguns pecados Não Porque tem gente que diz assim É um pecadinho É uma mentirazinha Nem existe mentirazinha E nem pecadinho Não Mentira é mentira E é procedência maligna Pecado é pecado Não tem essa história De pecadinho Não Nem de mentirinha Agora a Bíblia diz Que o sangue de Jesus Nos purifica de todo De todo De todo Por isso é que muita gente Não entende O bandido está lá Na cadeia Matou Estuprou Assaltou E agora Diz que é salvo É se aceitar Jesus É salvo mesmo Porque este sangue Que está aqui na Bíblia Que a Bíblia fala Nos purifica de todo Nos purifica de todo pecado Do pecado Seja ele qual for O sangue de Jesus É como uma borracha Que vai passando E apagando E limpando Porque no tempo Do velho testamento O sangue Dos animais Cobriam O pecado Cobria Mas o sangue de Jesus Não cobre não O sangue de Jesus Limpa Purifica Oh Aleluia Aí está A grande diferença Por exemplo Você derrama Um produto Aqui neste carpete E aí você Não tem um removedor De manchas Né Marcos Aí você cobre Com a toalha Alguém chega Vê a toalha Mas a mancha Está embaixo A toalha Só cobriu Agora Quando vier o removedor E for passado Pode tirar a toalha Que ninguém Vê mais a mancha Não Assim é o sangue De Jesus Cristo O Filho de Deus Remove Toda a mancha Nos purifica Completamente E é por isso Que o crente Pode dizer Eu estou salvo Eu estou salvo Eu estou salvo Eu fiz muita coisa Eu fumei maconha Eu cheirei cocaína Eu fui alcólatra Eu era prostituta Eu era homossexual Eu era bandido Como a gente ouve Mas no dia Em que eu fui Até o Calvário No dia em que eu Me dobrei Perante a cruz O sangue Carmezi Veio E tirou Toda a mancha E me limpou E me deixou Mais alvo Do que A neve Cante comigo Cante com alegria Levanta a mão Se neste sangue Lavado Mais alvo A neve A segunda bênção Que é o sangue De Jesus Nos proporciona Pelo poder Que ele tem É a bênção Da proteção É a bênção Da proteção Meus irmãos No mundo inteiro Há uma preocupação Dos homens Dos governos Com a segurança Com a proteção Do povo Vocês sabem Que este país Né Achava Que era Protegido Não havia Como ser atacado E no dia 11 de setembro Aconteceu o que aconteceu E hoje É um dos países Ou o país No mundo Onde há a maior Preocupação Com a segurança A coisa aqui É tremenda Irmão Eu agora Com a minha esposa Lá Quando embarcamos Na Flórida Para Boston Até os sapatos Nós tivemos que tirar Até os sapatos Quer dizer É uma preocupação Com a segurança Nos Estados Unidos Na Inglaterra No mundo todo No Brasil No Brasil Nem se fala Porque antigamente No Brasil Quando eu era Jovem Não é que eu estou velho Porque eu nunca vou ficar velho Velho é o diabo É Mas eu nunca vou ficar velho Porque eu disse Onde repito Eu vivo no óleo E crente que vive no óleo Irmão Não envelhece nunca Está sempre novo Cheiroso Bonito É Porque o óleo O azeite Conserva Aleluia Mas quando eu tinha Meus 20 anos Aleluia Quando eu tinha Meus 20 anos De idade Lá no Brasil Que é tido Como um país De violência Principalmente Rio São Paulo Que na realidade eu é Naquela época 20 anos Que eu tinha 18 anos As casas Tinham os muros baixos À noite As pessoas Iam para as calçadas E ficavam lá Conversando Crianças Brincavam No meio da rua Não é verdade? Mas hoje As casas Parecem As fortalezas E quem tem Condição Quem tem dinheiro Quem mora Num bairro nobre Tem circuito Interno de TV Tem guarda-costas Tem cão Naquele de raça Que arranca o pedaço Só com uma dentada E aqueles que são ricos E famosos Tem carros blindados Com vidros A prova De fuzil AR-15 A lataria Em transponir Pode atirar o dia todo E mesmo assim Há sequestros Mesmo assim Há assaltos Mesmo assim Há morte Porque A palavra de Deus É quem diz É Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão vigia O sentinelo Meus irmãos Não adianta Contratar Guarda-costas Não adianta Ter um cão feroz No quintal Ou lá no jardim Não adianta Levantar muro Não adianta Se armar A segurança Está no sangue No sangue No sangue De Jesus Cristo Que está debaixo do sangue Está protegido Você não vê crente do Brasil Com espingarda Doze Você não vê crente Subir aqueles morros Do Rio Entrando aquelas favelas De São Paulo Portando Uma pistola 7.5 Não Crente Não anda armado Eu não ando Com uma gilete No bolso Como arma Porque eu tenho Proteção Eu tenho Segurança E a minha Segurança E a tua Segurança Está no sangue De Jesus Cristo Aleluia Quem está debaixo do sangue Está seguro Agora não é só Segurança Contra crime Contra assalto Não Não O sangue de Jesus Nos protege também No terreno espiritual É Quantas pessoas Aí no mundo Talvez Até tem alguém Aqui essa noite Que já gastou Que está gastando dinheiro Porque fulano Está fazendo Disparso Está fazendo Mandinga É Está Com o olho grande Nas suas coisas Quanta gente Que você chega Eu não digo aqui na América Mas lá no Brasil Chega na casa De fulano E lá no jardim Tem um chifre seco De boi Que é para espantar Olho gordo Mal olhado Tem gente Que quando vê Uma encruzilhada Um despacho Se arrepia todo Eu estava pregando Eu estava pregando Uma igreja Uma certa ocasião E mandaram Um bilhete para mim Pedindo que orasse Uma senhora Mandando Pedir que orasse Por ela Porque a vizinha A inimiga dela Estava fazendo Trabalho No terreno De macumba Contra ela E as pessoas Aí começam A se preocupar Eu cheguei Uma certa ocasião Em Aracaju A capital de Sergipe E de repente Eu vejo Um cidadão Com uma cigana E a cigana Com um galho de arruda Benzendo ele As pessoas estão assim Uns andam com a fitinha Do senhor do bom fim Outros andam com uma figa Pendurada no pescoço Outros andam com a reza braba Dentro da bolsa Ou no bolso É assim Eu digo porque Eu já fui assim E nada disse Sal grosso Nada disso Protege O diabo Não respeita Nada disso Você pode andar Com um rosário De dez quilos No pescoço Que não resolve O diabo Não tem medo disso Porque tudo isso Faz parte Do cardápio dele Agora sabe O que é que o diabo Respeita? É o sangue De Jesus O sangue De Jesus Ele respeita Quem está debaixo Do sangue O maligno Não lhe toca Quem está debaixo do sangue Pode fazer catimbó Pode fazer despacho É E se for gastar dinheiro Com despacho Vai ficar Tão pobre De não ter um pau Para dar num gato Faça despacho Contra aquele Parreiro O que vai acontecer A pessoa vai ficar Zero Vai ficar Mendiga E quanto mais Despacho Faz Quanto mais Trabalho Faz Quanto o crente Mais o crente Prospera Porque ele está Debaixo Do sangue De Jesus E tem uma coisa Crente que está Debaixo do sangue Não tem medo De despacho Não Não tem medo Não Esse negócio Galinha preta Farofa Charuto Cachaça Pode botar de caminhão Na porta dele Porque ele está Tirando de letra Está aqui a minha esposa Quando Deus nos abençoou Com uma bela casa Em Campina Grande E nós fomos morar lá Nos primeiros dias Aparecia lá Na esquina Que eles tem negócio De fazer Incruzilhada Aparecia lá O despacho E a gente não sabia Quem era Que colocava Porque o diabo Ele não quer Que você tenha nada Sabe por quê? Eu fico com dó Quando eu ouço Um quer dizer É, eu sou pobre Muitas vezes Chega na casa De um crente Ô pastor Não olha não Porque eu sou pobre Você é pobre Nada Pobre é o diabo E sem esperança O diabo É tão pobre Veja como ele é pobre Porque se eu Perguntasse aqui Quem mora de aluguel Quem mora de aluguel Os irmãos iriam responder Porque aqui a maioria Moram de aluguel Aí eu perguntasse Quem tem a chave Da casa Mesmo morando de aluguel Todo mundo tem a chave Mesmo não sendo A casa dele Agora pergunta Ao diabo Se ele tem a chave Do inferno Pergunta Para Satanás Aleluia Pergunta para ele Satanás Tu tem a chave Do inferno Mas ele não Aí você pergunta E quem tem a chave Se eu tenho a chave Eu tenho as chaves Da morte Deus tem poder O Senhor E foi por lá Ter a benção Da proteção Uma certa Estacionar De repente eu vejo Uma vaga Que cabia um caminhão Eu disse que beleza Aí eu fui Quando eu for chegando lá Basta eu pegar o carro assim E quando eu vou me preparando Para estacionar Eu não prestei atenção Quando eu vou me preparando Para estacionar Aí aparece um cidadão Um soldado Com uma metralhadora na mão E ele parou Em frente do meu carro Aí apontou para o chão No que ele apontou para o chão Eu olhei Eu não tinha visto Estava escrito Área de segurança Proibido estacionar Aí eu balancei a cabeça Dizendo que tinha entendido Enfiei uma marcha ré Cantei os pneus E me mandei E aí aqui ficou na minha cabeça Irmãos Área de segurança Proibido estacionar E Deus começou a falar comigo Assim é no mundo espiritual também Existe uma área de segurança No mundo espiritual E essa segurança não está em São José Não está em Santa Maria do Olho Redondo Não está em Nossa Senhora das Bandeiras Não está em São Francisco Não está em São Jorge Só há uma área de segurança No mundo espiritual E esta área é o sangue de Jesus Cristo Eu não pude estacionar ali E o diabo não estaciona Onde é o sangue de Jesus? O diabo não estaciona Não estaciona Você está seguro Você está protegido Pode se levantar A maior mãe de santo Aliás não é mãe de santo Nem pai de santo Não É mãe de chiqueiro E pai de chiqueiro É Porque pai de santo É Deus Irmãos Os que tomam conta De terreiro É pai de chiqueiro Pode se levantar Aos milhões Escuta um crente Pode fazer toda a reza Para frente Reza para trás Pode fazer todo tipo de mandinga Não vá atingir o crente A Bíblia diz Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Mal nenhum te sucederá Praga nenhuma chegará a tua tenda Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Porque estás protegido Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Diga amém Amém A terceira bênção Que o sangue de Jesus Pelo seu poder Nos proporciona Irmãos É a bênção Do resgate O que é resgate? Resgate, irmãos Significa Adquirir Adquirir Alguma coisa Por um certo valor Por exemplo Você compra Numa loja aí Um móvel É prestação Ou então você compra Para 30 dias Pagar 30 dias Quando chega Os 30 dias Você vai lá E quinta Aquela promissória Paga aquela dívida Aí você está livre Agora é seu Aquele móvel Ou seja Um eletrodoméstico Qualquer objeto Pagou Resgatou A promissória Não é assim? Marco Você está livre O sangue O sangue de Jesus Irmãos Nos proporciona Esta bênção É O sangue de Jesus Nos comprou Olhe para a pessoa Que está ao seu lado Que é crente E diga Você foi comprado Por um grande preço O sangue de Jesus O apóstolo São Pedro Diz isso claramente Quando escreveu A primeira epístola Ele diz Não foi com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados Da vossa vó maneira de viver Que por tradição Recebeste de vossos pais Mas pelo precioso sangue De Jesus Cristo Sangue Como de um cordeiro Imaculado E contaminado Crente não custou Um milhão de dólares Crente não custou Um milhão de libras E esterlinas Crente não custou Um milhão de franco Suíço ou francês Nem de marca alemão Crente custou O alto preço Oh, aleluia Do sangue de Jesus Cristo Nós fomos comprados Irmãos O apóstolo São Paulo Escrevendo A sua carta aos coríntios Capítulo 6 E versículo 20 Ele diz assim Fostes comprados Por bom preço Glorificai Pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Eu entendo isso Talvez melhor Do que os irmãos Sabe por quê? Porque eu fui profissional De futebol Por vários anos Então eu jogava Num time Aí o outro time Se interessava por mim Aí perguntava Quanto é o passe dele Custa X Então nós vamos comprar Aí pagava E me comprava Eu deixava de pertencer Aquele time E passava agora A pertencer ao outro Aquele time Era dono do meu passe Mas um dia Aleluia Quem me comprou Não foi o Flamengo Do Rio Que queria me contratar Quando eu jogava No esporte Mandou até o emissário Para lá Para me contratar Não Quem me comprou Foi Jesus Cristo E me comprou Pelo seu sangue Precioso Irmãos Me comprou Pelo seu sangue E quando eu falo nisso Eu gosto Eu me lembro Da história De uma criança Aquela criança Era muito Inteligente E ela tinha muitos brinquedos Não se movam Não batam Nem as pestanas Para você não perder a bênção E acompanhar O meu raciocínio E aquela criança Tinha muitos brinquedos Mas um dia Ela levada Pela sua inteligência Ela pegou Um pedaço De madeira Um toro de madeira E com o canivete Começou a trabalhar E foi trabalhando Naquele toro de madeira Até que transformou Num barquinho E aquele barquinho Como ela fez Ela não criou Porque só Deus cria Todos os homens fazem Nenhum homem cria Só quem cria É Deus E aquela criança Fez aquele barquinho E todo dia Quando ele chegava Da escola Tardinha Atrás da sua casa Passava um riacho Um córrego E aquela criança Pegava o barquinho E ia brincar Soltava o barquinho Lá em cima E vinha pela margem Do córrego Acompanhando o barquinho Quando chegava Numa certa altura Ele pegava o barquinho Aí ia lá De novo Negócio de criança Mesmo Até escurecer Quando é um dia Escureceu E ele não se percebeu Estava tão Envolvido Com aquele brinquedo Que ele não percebeu De repente O barquinho sumiu Sumiu A corrente Ela levou Naquela escuridão E o barquinho Foi embora E aquela criança Voltou para casa Triste Chorosa Quando chegou em casa Os pais perguntaram O que aconteceu E a criança contou Ela falou Não meu filho Deixe para lá E os dias foram se passando O menino Toda vez chegava da escola Ia lá Como criança Para ver se a corrente Tinha trazido o barquinho De volta E nada Quando é um dia Ele morava num sítio Quando é um dia Seus pais foram a cidade E ele foi com os pais E andando lá Nas lojas De repente Pararam em frente De uma loja de brinquedos Quando a criança olhou Viu o barquinho dele Na vitrine Quando ele viu o barquinho Papai, mamãe Olha meu barquinho lá Aí ele entrou na loja Procurou saber Que era o dono Lhe apresentaram o dono Disse Olha aquele barquinho Que está lá na vitrine Ele é meu É meu Fui eu que o fiz Olha aqui Olha as marcas Aqui nas minhas mãos Olha os carros E o dono da loja Muito frio Muito frio Olhou para ele Olha eu não duvido Que você fez Agora só que ele não é mais seu Se você quiser Readquirir Você vai lá na vitrine Olha que tem um preço estipulado Vai lá Tem uma etiqueta A criança correu Foi lá Olhou E o preço era alto Ele virou para os pais E perguntou Se tinha o dinheiro Os pais disseram que não E ele implorou Ao dono da loja Nada Nada Só se você pagar o preço A criança disse Guarda o meu barquinho Que eu vim buscar Sacrificou merenda Tudo que ele pode sacrificar Tudo Juntou 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 Quando completou Aquele preço estipulado Ele pegou aquele minhalheiro Foi lá Na loja com os pais Entrou na loja Saltitando Mandou Camar o dono Parecia gente De pescoço Bem duro Bem duro Eu vim buscar meu barquinho E o dono da loja Relou para eles Trouxe o dinheiro Trouxe Abriu aquele cofrezinho Em cima do balcão Era moeda Para tudo que é lado Contou moeda Após moeda Está certo O dono da loja Foi lá na vitrine Abriu o cadeado Tirou o barquinho Tirou a etiqueta E entregou Nas mãos da criança Quando entregou A criança pegou Aquele barquinho E apertou Contra o coração As lágrimas Desciam Rolavam E ele olhava Para o barquinho E dizia Barquinho Tu agora és meu Duas vezes Uma porque eu te fiz Barquinho E a outra Porque eu te resgatei E foi para a casa alegre Meus irmãos Foi mais ou menos Isso que aconteceu Comigo e com você O diabo nos levou Na correnteza do pecado E nos trancou Nas suas vitrines Mas Jesus disse Ele é meu Ele é meu Ele é meu E o diabo disse Dê um preço Jesus disse Eu pago o preço Qual é o preço? É sangue Jesus disse Eu derramo E derramou E por isso eu creio Que no dia que você Se entregou para Jesus No dia em que você O reconheceu Como salvador e senhor Da sua alma Da sua vida Jesus te pegou Nos braços E disse Agora você é meu Duas vezes Agora você é minha Duas vezes Uma porque eu te criei No ventre da tua mãe Eu te desci Eu te desci osso por osso E agora em segundo lugar Porque eu te resgatei Eu te comprei com o meu sangue Eu estava meditando nisso Quando o Espírito de Deus Me lembrou Dos textos Mais lindos da Bíblia Que é Apocalipse capítulo 5 João disse Vi Na destra dos que estava sentado No trono Um livro selado Com sete selos E escrito por dentro E por fora Aí João disse Que de repente Ele viu um anjo forte Porque Deus não tem anjo fraco Não existe anjo anêmico Não existe anjo nanico Não existe anjo tuberculoso Não É só anjo forte Deus mandou um anjo Deus mandou só um anjo Ele fez um barulho E o exército da Síria Com cento e trinta e cinco mil soldados Deram no pé só com o espírito do anjo Aí João disse Eu vi um anjo forte Bratando o que é digno De tomar o livro E de abrir os seus selos Aí João disse Eu olhei E em cima no céu Embaixo na terra E debaixo da terra Ninguém foi digno De tomar o livro E de abrir os seus selos Aí João disse Eu comecei a chorar Aí veio um dos anciãos E disse João não chore Eis aqui O leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu E o livro abrirá Aí João disse Eu olhei E vi assentado No meu do trono Entre os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Um semelhante a um cordeiro Como que havia sido morto E esse cordeiro E esse cordeiro Disse João Ele tinha sete puntas Sete chifres E sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Aí João disse Que quando o cordeiro Se levantou Aleluia Quando ele se levanta O diabo tem que sair da frente Porque vem chumbo grosso aí João disse Quando ele se levantou Os vinte e quatro anciãos Os quatro seres viventes Se prostaram Diante dele E cada ancião Tinha uma salva de ouro Com incenso Que são as orações dos santos E cantavam Um cântico novo Dizendo Digno és Ó cordeiro De tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Homens De todas as raças Tribos e línguas E os constituíces Reis E sacerdotes Ó glorifica Ele Porque ele Te resgatou Ele te comprou Ó aleluia 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 Eu fui resgatar Você foi resgatado Pelo sangue de Jesus Ai de nós Se não fosse o sangue de Jesus Nós estamos vendidos ao pecado Nós estamos aí debaixo Tu tacando o diabo Mas Jesus disse Não Chamei-te pelo teu nome José do Santo Tu és meu Aleluia Eu te resgatei Aleluia Aleluia E a quarta bênção Que o sangue de Jesus Cristo Pelo seu poder nos proporciona É a bênção da vitória 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 Diz João João viu Quando Deus lhe mostrou o céu por dentro As coisas que eram As coisas que haviam de vir As que haviam de acontecer João disse Houve batalha no céu Miguel e seus anjos Pelejaram contra O dragão A antiga serpente E seus anjos Ai diz a Bíblia assim Que eles foram lançados O dragão A antiga serpente O diabo E seus anjos Foram lançados Por terra E a Bíblia assim E Miguel e seus anjos Venceram Pelo sangue De Jesus Oh Quanta gente Fracassada Nesta América Quanta gente Fracassada No mundo Agora Quem tem a marca Do sangue Irmão É só vitória É só vitória É só vitória O sangue de Jesus Diga bem alto O sangue de Jesus Nos garante Vitória O sangue de Jesus Nos garante Vitória O sangue de Jesus Nos garante Vitória Que está Neste sangue É vitória É vitória É vitória É vitória É vitória Aleluia Eu como jogador Professor do futebol Quantas vezes eu entrei em campo Certo que ia vencer O time era bem inferior Hoje vai ser barbada Perdia Perdia Saia vaiado Empatava Saia vaiado É E quando um time pequeno Dá num time grande Vence um time grande No outro dia O jornal estampa assim Ó Deu zebra É Deu zebra Quer dizer um time pequeno Dá num maior É considerado zebra Depois que eu entrei Pro time de Jesus Depois que eu experimentei O poder do sangue de Jesus Nunca mais deu zebra Só dá leão Da tribo de Judá Só dá leão Na cabeça Nunca mais perdi Nunca mais empatei É só de goleada No bichão É E não é estourando A boca do barão não É a boca do bichão É Pelo poder do sangue De Jesus Quem está debaixo desse sangue Quem tem a marca desse sangue Não conta fracasso Só conta vitória É vitória É vitória É vitória É vitória É vitória Pelo poder Do sangue De Jesus Levanta tua mão E diga É só vitória É só vitória Olhe para a pessoa Que está ao seu lado E diga A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Glorifica a Deus Glorifica a Deus Oh, aleluia Eu vou terminar essa mensagem Irmão, dizendo Em último lugar A última bênção Essa noite Não é a última Para sempre Não é só esta noite Irmão A última bênção Que o sangue de Jesus Nos proporciona Pelo seu poder É a bênção De entrar Na cidade santa Pelas portas É Quem entra pela porta Irmão Está garantido Eu quando era menino Lá perto da minha casa Tinha um campo de futebol E como a minha mãe Às vezes não tinha dinheiro Para me dar Para eu pagar a entrada Eu pulava o muro Entrava pelo cima do muro E ver enquanto O guarda me pegava Olha E eu saia de sato alto É Por quê? Porque pulava o muro Agora quando eu entrava Pela porta Aí ninguém me botava Para fora E sabe o que é Que está escrito na Bíblia? Bem-aventurados Os que lavam As suas vestiduras No sangue do cordeiro Para que tenham direito A entrar na cidade santa Pelas portas Não é pulando o muro Não é pela porta E quando você chega lá Irmão Os anjos estarão esperando Mas uma coisa mais linda Que vai acontecer no céu Vai ser a chegada Dessa igreja Seres celestiais Todos perfilados O céu estará mais engalanado Do que nunca Eu acredito que anjos Arcângeles Quero bem serafins Estarão mais bem vestidos Do que nunca O Senhor vai vestir Aleluia Os seres celestiais Com a roupa mais bonita Que eles têm Para aguardar A chegada da igreja Os portais da glória Vão se escancarar E lá vem o salvo De todo mundo Com vestes brancas Oh, aleluia Oh, aleluia Mas só tem esse direito E esse privilégio Quem lavar as suas vestiduras No sangue do cordeiro Aleluia 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 Glória a Deus Eu estava sentado aqui Quando Deus falou comigo Você pensa que a pessoa Está garantida A entrada dela Aqui nos Estados Unidos Quando lá no Brasil Ele recebe o visto No passaporte Não Tem muita gente Chega com o vistozinho Bonitinho Dez anos Chega na imigração E volta Eu já vim aqui Mais de vinte vezes Agora você sabe Quanto é que eu digo Eu estou dentro Sabe quando é É quando na imigração Você pega aquele carimbo Vermelho E mete no meu passaporte O meu está cheio Está cheio Agora é aquele carimbo Colocou o carimbo Você diz Estou dentro E no céu E no céu é assim Tem que ter a marca Do sangue Não entra no céu Porque no céu Digam comigo Porque no céu Só entra lavado No sangue de Jesus Porque no céu Só entra lavado No sangue de Jesus E quantos E quantos E quantos Glorifica a Deus Aleluia Não entra no céu Não entra no céu Não entra no céu